Ela é linda, ela é pura Eu viajo nela, eu tiro onda com ela A moto chega, não tem jeito de ir pra se gastar Eu viajo nela, eu tiro onda com ela A moto chega, não tem jeito de ir pra se gastar Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Aonde eu chego, não tem jeito de ir pra se gastar Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Aonde eu chego, não tem jeito de ir pra se gastar Eu viajo nela, eu viajo nela, eu viajo nela Sim, vamos lá Vamos lá, vamos lá Oi, minha filha Maria, coloca lá É, galera Chorando se for em que o dia só me fez chorar É, tia! Chorando se for em que o dia só me fez chorar Chora não estará ao lembrar de um amor E o dia não soube cuidar Chora não estará ao lembrar de um amor E o dia não soube cuidar A recordação, mas fica com ela onde for A recordação, mas fica com ela onde for E chorando estará ao livrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao livrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação Deixa ela falar pra mim Falar que você se ficou